O meu punk é o do meu esparo, igual a boceta dela Faço o link, fico chapado, e jogo no meu margela Minha chupa carregada, mano, mano Você nem da besta, jogo o meu tempo alto E tá com fogo nessa festa O meu punk é o do meu esparo, igual a boceta dela Faço o link, fico chapado, e jogo no meu margela Minha chupa carregada, mano Você nem da besta, jogo o meu tempo alto E tá com fogo nessa festa Ela me liga querendo meu pau Com essa puta tá na capa da UAU Não curto a vida, se for dessa polícia Tá ligado, mano, que eu tô muito osados Bichita de cara, que ela quer virar minha chauri Mano, eu quero isso, que se for dessa é que eu baile Essa mina é foda, tipo bunda de Akali Mano, se liga que eu tô de esqui Emite a bolsada, cê é logo daqui Cês cara é fake, nunca vi aqui Tá ligado, mano, que eu falo assim? Emite a bolsada, cê é igual a boceta dela Faço o link, fico chapado, e jogo no meu margela Minha chupa carregada Mano, você nem da besta, eu jogo o meu tinto alto E tá com fogo nessa festa Cês me chamaram, cê sabe que eu vim Essa bicha é a grupa que aceita pra mim Chupa carregada, vem vendo meu link E no bailando, já fui muito green No iPhone, falou bem assim Rota do rock, você é gostosinho Eu tô de lacote, não de Louis V No pé tá com Nike, cê que cê já viu Tocou com a gang, olha esse é o novo drip Ok, saque da Glock, mano, fuck tem polícia Ok, bateu de frente, te amasso nessa seat Ok, bitch, depois te atendo agora não me deram Pelo meu copo de whisky em cima da mesa do bar Depois desse drink, relaxa que eu vou te buscar Mas tu vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar Tu vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar Pelo meu copo de whisky em cima da mesa do bar Depois desse drink, relaxa que eu vou te buscar Mas tu vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar Tu vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar É tão gostoso quando ela me chupa, não é amor, isso tudo é loucura Nós é amigos, só tu é de madruga, quero ver tu beber e se aguentar Ela me machuca, mas eu tenho a cura, peguei sua amiga, cê quer o meu curo Ainda espera pela minha desculpa, eu só vou pedir quando tu não lembrar Eu quero o meu copo de whisky em cima da mesa do bar Depois desse drink, relaxa que eu vou te buscar Mas tu vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar Então vai ter que mamar, vai ter que mamar, vai ter que mamar